Boa tarde, ah sim, todo jogador prefere fazer treino com bola, o treino rende mais, mas a gente sabe que uma vez ou outra vai ter aquele físico sem bola, aquele físico de só correr, isso faz parte da vida do atleta, mas é bom, eu acho que é muito produtivo colocar a bola desde o começo dos trabalhos com bola, fica bem produtivo desde o começo da preparação. Essa primeira impressão do Moacir, vocês só haviam jogado contra ele, contra a equipe do Tom Benci, agora ele está aqui passando a metodologia de trabalho dele, como é que você tem visto, o que você achou de interessante nessa metodologia do técnico Moacir Júnior? Ah, interessante, ele passa bastante conceitos, os conceitos que ele gosta, ele já tem passado desde o começo do trabalho, mesmo sendo uma preparação em que prioriza a parte física, ele já tem passado o que ele gosta, que os jogadores façam durante os jogos, tem sido muito bom os treinos. E é muito difícil entrar no, entender um pouquinho dessa metodologia ou você acha que isso é com o tempo? Não, são coisas básicas que ele acredita que façam a diferença, mas não é nada fora do comum, são coisas simples, se você parar para ver, são coisas simples, mas que dão resultado, se seguir a linha dão resultado. O sistema defensivo, no fundo, o sistema que mesmo com a reformulação foi o que menos teve peças que saíram, acho que só o Mirita que acabou não acertando, que não vai permanecer, você, o Felipe, o Caio, o Carlos, está chegando o Galberto para recorrer essa peça, enfim, foi o setor acho que menos reestruturado desde a série C. Você vê isso com bons olhos, como é que você encarou toda essa reformulação, mesmo sabendo que o setor onde você joga e os seus companheiros é praticamente o mesmo em relação a esse ano? Ah, é bom, a gente já se conhece, eu, o Felipe, o Caio e o Carlos, ali treinando junto, eu, o Carlos e o Caio, faz praticamente três anos que a gente treina, joga junto, então é bom, a gente só tende a somar com isso, e creio que com o Galberto não vai ser diferente, que ele vai chegar e vai ajudar bastante a gente. Matheus, você está falando desse entrosamento com os demais companheiros, nos últimos anos talvez essa oportunidade agora, essa mudança de série C para a Campeonato Paulista, talvez é a maior mudança de elenco do Botafogo nos últimos anos. O Botafogo dispensava alguns jogadores, traziam alguns para repor, mas agora a mudança foi mais brusca, foi maior. Faltam dois meses ainda para começar o campeonato, até por isso você acha que não tem tanta diferença? Sim, seria melhor manter uma base maior ou no futebol é assim mesmo? São coisas normais, mudanças de ciclo? Não, foi uma mudança de ciclo, a diretoria achou melhor renovar o elenco, reformular, e eu acho que a gente tem bastante tempo para entrosar o time, para fazer com que isso aqui, com esse elenco, com essa equipe, que renda bastante no campeonato. A gente estava até falando de um gol que você fez contra o Marília, e aquele time sub-20 era um time que a gente acreditava muito naqueles jogadores, você, o próprio Vitor, que hoje está no Santos, o Isaac, que está voltando, e é justamente nele que eu queria chegar, o Isaac está voltando para o Botafogo depois de uma passagem pela equipe do Corinthians, vocês vão se reencontrar. E você já teve uma oportunidade de sair para o Botafogo, lógico que você jogou na base do Grêmio, você disputou alguns campeonatos pelo Grêmio e retornou, e o Isaac também está voltando de uma passagem para o time grande. O que você acha que vai voltar de diferente do Isaac, que você viu que mudou quando você estava no Grêmio e voltou para o Botafogo? O cara, quando ele vai para o time grande, ele volta diferente, volta com... Ele vê totalmente um futebol diferente, questão de competitividade, o time grande sempre entra para a Grêmio, para ganhar o título, para disputar o título, então o jogador se acostuma a isso. E é importante, todo jogador tem que ter essa gana de querer vencer, de almejar alguma coisa. Tenho certeza que ele vai voltar extremamente competitivo, um ano jogando no... Estando na equipe profissional do Corinthians, não é para qualquer um, então creio que ele vai vir muito mais maduro do que ele estava aqui. Para fechar, falando da estreia do Botafogo contra o Palmeiras, todo mundo fala que é bom já pegar um time grande já no começo, para depois já ver como é que vai ser o equilíbrio da competição. Para você, pegando a tabela, não sei se você pegou, mas você gostou de jogar logo de cara o primeiro jogo contra o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, lá na arena, onde você sabe que é um time forte por já conhecer o futebol? Bom, todas as equipes vão enfrentar as equipes grandes, tanto fora quanto dentro de casa. Então, acho que independente, sendo dentro de casa ou fora de casa, o Palmeiras vai ser a equipe favorita, vai ser a equipe grande. E mesmo sendo na primeira ou na última rodada, se a gente não entrar concentrado, se a gente não entrar determinado, a gente não vai conseguir a vitória. Se a gente entrar com o pensamento que a gente tem condições de vencer, a gente vai dar bastante trabalho para eles.